Olá a todos, estou gravando esse vídeo aqui de antemão, antemão sem roteiro, alguns vídeos recentemente até cheguei a roteirizar algumas partes, ou vídeo todo, e esse é um vídeo que eu não fiz absolutamente roteiro nenhum, mas queria falar um pouco sobre o ano que vem, 2023, estou indeciso se eu vou postar isso logo agora, que já faz um tempo que eu não posto vídeos e tal, ou se eu coloco o pá na virada, provavelmente eu vou colocar agora, mas para trocar uma ideia com vocês, Bom, como vocês muito bem sabem, a gente já tratou aqui, pontualmente, algumas questões sobre o que esperar desse novo governo, e claro, algumas coisas que a gente discutiu aqui, como por exemplo, a conivência do bolsonarismo com o petismo, também foi confirmada no voto do Carlos Bolsonaro a favor do mercadante no BNDES, enfim, entre outras coisas eu não estou acompanhando política, mas nós sabemos muito bem que existe essa farsa, e o bolsonarismo tornou-se uma, desde seu princípio, uma cegueira política tão grande quanto o petismo, o que agora sirva para os dois lados verem o que vai acontecer na pele, com a consequência dos atos de omissões de ambas as partes, não é realmente um cenário otimista, como eu já pontuei algumas vezes, e claro, agora o Lula ainda está na lua de mel de seu governo, a gente não sabe o que realmente ele vai conseguir passar, tendo em vista a estabilidade macroeconômica global, e do próprio país, o Fed também anunciou que ia parar de subir as taxas de juros, de certa forma, a gente mantendo uma Selic alta, pode ser que a gente ganhe algum capital estrangeiro, mas ainda assim, a segurança, o risco Brasil, ele cresceu bastante, devido a esses pronunciamentos do Lula e da equipe econômica dele, de políticas econômicas que realmente não se sustentam, né, e cara, independentemente do que aconteça, seja, venham tempos fáceis ou tempos difíceis, a inflação, ela corrói muito o nosso poder de compra, e diminui a capacidade de bens e serviços que a gente consegue adquirir, né, em microeconomia, nas aulas de microeconomia, eu ensinei para vocês um negócio chamado vantagens comparativas e os ganhos da interdependência, né, isso é totalmente válido, mas, é, essa ordem que nós temos, ela é muito instável, eu não vou ficar citando nomes, apontando o dedo, vocês sabem muito bem que nós estamos sofrendo um período de crescente autoritarismo no país, sobre N pretextos, né, e isso daí realmente é algo muito problemático, eu não vou entrar em detalhes neste vídeo, né, para bom entender, dormir a palavra já basta, mas o que eu posso recomendar para vocês, tendo em vista as coisas que a gente já falou, outro vídeo que eu já falei também, né, sobre o distópia do Megadeth, né, é, o que eu posso acrescentar para vocês é, galera, vamos começar a estudar sobre o vivencialismo, não esperando o fim do mundo, mas realmente, é, sabendo se antever, não apenas de forma financeira, há tempos difíceis, tá, é, como eu disse, acho que eu já cheguei a falar isso no outro vídeo, ou se eu esqueci de falar, estou falando agora, a história da humanidade foi uma história de guerra, guerra, dominação e constante conflito entre os povos e a gente viveu, né, mas é, uma era, tem vivido uma era de bastante comodidade, de relações diplomáticas e tudo mais, que pode, que aparece estar sendo ameaçada, ainda mais com a queda cultural do ocidente, muito forte, do enfraquecimento do ocidente, é, então a gente não está preparado, a gente foi criado, né, nessa sociedade do conforto, nessa evolução, e a gente não está preparado para dificuldades, né, eu por isso acredito que, assim, estudar sobre sobrevivencialismo não é ruim, existe até um canal propriamente chamado Sobrevivencialismo aqui no YouTube, que pode te ajudar a dar uns passos iniciais nesse sentido, mas nunca abandonem a vida intelectual, mas estejam preparados porque, é, a gente sempre espera o melhor, mas, é, melhor a gente se precaver para uma situação de emergência, do que não estar preparado e ser, é, uma vítima da circunstância, né, Então, essa é a minha mensagem de fim de ano para vocês, é, resoluções de fim de ano, eu acredito que teriam que, para quem quiser realizar suas metas, é importante que você estabeleça planos objetivos e objetivos intermediários, né, não só objetivos inalcançáveis, os quais você não dá o primeiro, nem sequer o primeiro passo, você não sabe nem qual é o primeiro passo para atingi-los, e, assim, cautela, linguagem simbólica, evitar riscos desnecessários, e procurar, realmente, maneiras de se proteger, proteger sua família e entender que a gente vive numa ordem, né, com todos os seus problemas, intervenções, a gente vive ainda numa, 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 num mundo muito instável, né, e essa prosperidade que nós conquistamos, né, relativamente jovem, relativamente recente, também é muito instável, tá, então, essa é a minha mensagem para vocês, entendam como que, como que foi a evolução, né, da humanidade, dos povos humanos, em que o que a gente viveu aqui é especial, mas nós estamos em tempos turbulentos e de decadência cultural, é, no mais, falta pouco tempo aí para a gente bater os 4 mil, 4 mil horas de visualização pública, né, se contar não pública, já bateu, já, é, mas vamos bater essas 4 mil horas, faltam, acho que, nem 200 horas direito, 180 horas, mais ou menos, para a gente bater, assistam as playlists, as playlists dos cursos aqui do canal, e assim que a gente bater, eu vou liberar outras, é, possibilidades de financiamento aqui para o canal, também queria mandar um forte abraço para o meu primeiro apoiador, Giancarlo Marsola, que também me apoiou pelo, pelos métodos alternativos aqui do canal, é, e, em breve, quando eu liberar, eu, pra vocês serem membros do canal, mandar o valeu e etc, superchat, é, eu também vou avisar aqui no canal, beleza? Então, forte abraço para vocês, tenha um ótimo ano novo, nós voltaremos, eu preciso me retirar por um tempo, porque eu tô lendo, é, eu tirei 10 na minha monografia da faculdade, verdade, apesar desse sistema ser todo ferrado, eu ter me, me matado para, ter conseguido entregar isso daí a tempo, porque já estava pronto, mas tive alguns contratempos, eu, acabei sendo um pouco indisciplinado nesse último semestre, pode ser que, eu demore mais um semestre aí para estar formado, é, mas assim, matéria bestinha, cara, matéria besta, eu vou trazer a minha monografia aqui no canal, vou fazer uma leitura dela, faço leitura em live, etc, é, pra falar um pouco, né, principalmente do problema que vai nos assolar posteriormente, nos próximos anos, entender esse problema, que é a questão da estrutura de produção e da distorção causada pelas, é, políticas intervencionistas, de expansão monetária, de expansão de gastos governamentais, é, mas assim, tem muito material bom, tá, eu só vou precisar me retirar realmente um tempo, pra organizar algumas leituras, é, focar um pouco mais, né, coisa que eu não, não tava fazendo, suprir algumas lacunas de conhecimento, e aí a gente volta aqui com o curso total, escrevendo mais artigos, fazendo mais vídeos, fazendo conteúdo técnico, respondendo pessoas, é, continuar com a leitura de A Vida Intelectual, do Fraser T. Langes, certo, então é isso, é, fiquem todos com Deus, não acreditem em Deus, fique com a força do Luke Skywalker, e, se este for o último vídeo do ano, provavelmente será, é, encontro vocês em 2023, forte abraço, e, é, valorizem a família de vocês, falou!